Fala, galera! Hoje vamos conhecer um pouco mais do Cairo, mas antes vamos descobrir como é que pega o metrô por aqui. A gente chegou aqui, mas acho que essa estação distribui para várias estações. Aqui tem uma, ali tem outra, e a gente não sabe para qual direção a gente vai. Não tem um mapa aqui? A fila para o metrô. Nossa senhora, apitou um negócio aqui em baixo. Meu Deus, é porque eu estou entravindo quando o trem vem apita? Olha o trem chegando. Vamos ver qual é do trem do Cairo. Saindo do metrô aqui, olha que bonita as paredes. Já tem aqui um negócio que é um museu, amor? Diz que é um museu, mas está cheio de polícia na entrada, né? É, está meio tenso. A gente não pode filmar aqui onde tem polícia porque pode dar problema. Antes de começar o rolê por aqui, vamos contar do metrô. Quanto custou? Custou R$ 5,00. Só que o metrô cobra pela distância que você vai andar. Então você tem que falar para qual estação você vai e que eles dão o preço. Mas acho que corrida curta é R$ 5,00. E aí a gente entrou, colocou o bilhete. Aí você pega o bilhete de volta para colocar o bilhete de novo na hora de sair. É, você não pode esquecer, né? Você põe o ticket na máquina e não pode esquecer de pegar ele. Senão na saída vai dar problema. Aí eu não sei o que acontece se você perdeu o bilhete. E no mais foi tranquilo. As estações estão escritas em árabe e em caracteres latinos. Então não tem muita dificuldade mesmo. A gente só não pôde filmar mais lá por questão de segurança mesmo. Tinha muita polícia lá. O Egito é um país que tem um histórico aí de terrorismo. Então os caras tem um pouco de receio de câmera. Eles têm medo que esteja filmando para passar informação de lugares estratégicos. E se a polícia decidir que você está fazendo isso, mesmo que seja óbvio que você é turista, você pode ter problema. E aí eles podem querer confiscar a tua câmera e tal. Então por isso que a gente tem que tomar cuidado. E aí, bom. Agora vamos descobrir como é que entra aí para passear no... chamam de antigo Cairo essa região. Segundo o nosso mapa, tudo que a gente quer ver está aqui para dentro. E a gente não sabe como entrar. Então a gente está chutando que dá para entrar aqui por esse buraco. Eu acho que é aqui que passa as muralhas da cidade. Ah, amor, achei o lugar certo. Aqui na entrada agora já tem uns livros aqui e umas bandeirinhas. Ah, inclusive a bandeirinha do Egito. Olha, Jesus. Olha, Jesus. Olha, Jesus. Começando a história, né? Cairo não é uma cidade faraônica. Quer dizer, ela é faraônica pelo tamanho dela. Isso aqui é do tamanho de São Paulo. É uma das maiores cidades do mundo. Mas ela não é do período dos faraós. Ela foi criada aí já acho que em 800 ou 900 depois de Cristo. E os faraós são de antes de Cristo. São de antes de Cristo. Eu vou fazer uma cronologia ali depois. Mas muita coisa aqui é mais antiga que a cidade. Porque na verdade Cairo nasceu e foi crescendo e foi englobando várias cidades. Então se você quiser visitar as pirâmides, famosas pirâmides, é daqui de Cairo mesmo. Porque a cidade cresceu e absorveu essas áreas mais antigas. Bom, para entender, né? A galera começou a vir para cá. Começaram a vir de outras regiões e morar perto do Nilo. Porque o Nilo tinha uma terra muito fértil. Então toda vez que uma vez por ano o rio inundava as terras do lado. Depois voltava o curso normal e essas terras eram férteis para plantar. Então estamos falando aí de 5 mil anos atrás, mais até. Bem na época que o ser humano decidiu que ia parar de sair para caçar e ir atrás de comida todo dia. E ia morar, ter uma casa e plantar. E aí logo esses povos que moravam aqui começaram a brigar entre si. Até que alguém unificou tudo e formou o Império Egípcio, o conhecido Egito dos faraós. Aí tinha o faraó que era o líder absoluto. Estima-se aí que o primeiro império seja de 2600, 2700 a.C. E esses impérios iam e depois entrava em crise. A galera brigava, separava tudo de novo. Alguém invadia, depois alguém ia lá e unificava de novo. Depois separava de novo. Nesse teve três impérios, né? Unificado e separado, unificado e separado. Até que aí por volta de 500 a.C. Os persas invadiram e fundaram essa cidade aqui. Criaram, na verdade, uma fortaleza que era para cobrar pedágio da galerinha que passava no Nilo. Mas depois dos persas veio Alexandre o Grande, invadiu aqui e transformou em Egito de novo. Colocou um general dele para ser faraó. E começou o último período que alguns historiadores consideram que esse foi o último período faraônico. Que terminou com a Cleópatra. Quando a Cleópatra morreu, aí virou aqui Império Romano. Olá! Olá! Qual é o seu nome? Olá! Meu nome é Renan. Renan? Renan. E você? Obrigado! Obrigado! Foi bom conhecê-la! Foi bom conhecê-la! Obrigado! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí posteriormente, né? Lá pelos anos 600 d.C., durante todo o século, os árabes estavam na sua expansão e invadiram essa parte do território romano. E aí é que virou um país árabe. E em que parte aqui virou Cairo? Ah, o Cairo foi depois, foi lá por... acho que 900 d.C. mas a história que a gente vai contar não tem muito a ver com Cairo, é mais a história desses períodos aí. Achei legal fazer uma cronologia porque a gente vai entender alguns monumentos. O segurança ali falou para a gente que isso aqui é uma igreja, então vamos entrar lá para ver o que tem dentro, como é. Aqui tem várias igrejas que são dos coptas, os coptas eles chamam os primeiros cristãos aqui, durante a dominação do Império Romano surgiram os cristãos aí dos primeiros séculos depois de Cristo e é eles que se atribui a essas igrejas, a religião copta ainda é ativa aqui por cerca de de 10 a 15% da população egípcia. E é massa mesmo, porque mesmo a gente está no país árabe, a gente está aqui numa igreja que ela é dedicada à Virgem Maria. Aqui tá legal porque assim, todo mundo tentando explicar as coisas para a gente, mas aí nem o inglês dele é super bom, ou eles vem falar com a gente em árabe, então a gente tá meio perdido aqui dentro. aqui dentro. Alguns vão falar em espanhol também, né? É, também. É assim, a boa vontade deles é muito grande, a gente aqui não tá conseguindo se comunicar. Nossa, amor, aqui tem uma tumba, será? Deve ser desse senhor aqui, ó. Ele é cristão, né? É. Nossa, tem várias fotos dele aqui, ó. Olha lá em cima, assim, tudo por conta desse senhor. Que legal. Descanse em paz, moço. E acredita-se, né? Segundo a tradição, segundo a Bíblia, que Jesus teria morado nessa região. Só estão tentando descobrir o local da casa dele. É bem interessante essa parte, é meio que um labirinto. E eu imagino que isso aqui devia ser socado de turista, né? Acho que sim. Em tempos normais. É. Então é um privilégio andar nessas ruas vazias. Mais uma igreja, ali São Jorge. É interessante ver, né? A questão da tradição. A mesma líderes cristãos usam roupa que a gente associa aos muçulmanos, né? Porque, na verdade, deviam usar essa roupa para se proteger no deserto e não tanto por religião. E aqui tem que tirar o sapato para entrar. que a gente associação aos muçulmanos, né? Então, tem que tirar todos. Então, Aqui que supostamente Jesus, Maria e José viveram, o desenho do pequeno Jesus indo para cá. Acho que a gente está em um dos lugares que eu mais queria conhecer aqui hoje. Segundo a Bíblia, segundo livro de Mateus, quando os reis magos chegaram para presentear Jesus, eles perguntaram para Herodes, que era o rei da Judéia ali, o rei dessa região do Império Romano, onde ia nascer o rei dos judeus, porque eles queriam levar presente. Aí Herodes ficou preocupado, como um rei dos judeus, eu sou rei, se está nascendo uma criança que se chama rei, vai me dar problema, então vou matar. Aí ele falou para os reis magos, não sei, vão lá procurar, mas se achar, venham e me avisam, porque eu quero levar um presente para ele também. Mas como não voltaram para contar, ele decidiu, ah, então vou matar todos os judeus, todas as crianças judias com menos de dois anos, as crianças homens. E começou o que ficou conhecido como Massacre dos Inocentes. Só que um anjo falou para José, ó, fujam, fujam daqui porque é para salvar o Jesus. Aí fugiram José, Maria e Jesus. Bebê ainda não é claro quantos anos ele tinha, alguns falam dois anos, alguns falam que foi logo depois que ele nasceu, mas eles fugiram para essa região do Egito, que era Império Romano, então era fácil para eles, mas estava fora do alcance de Herodes. E acredita-se que eles descansaram aqui quando chegaram e possivelmente moraram aqui. Na verdade a igreja foi construída no local onde eles viveram, né, tem uma gruta aqui dentro. E aí também se acredita que se eles moraram aqui, José trabalhou nesse forte. Nesse que a gente está aqui dentro agora? É. Ah, ele trabalhou na construção disso aqui. Não, ele trabalhou, acho que no forte de um modo geral, não sei qual era o ofício dele, mas acho que todo mundo que morava aqui trabalhava nesse forte, né, a cidade era meio que para manter o forte funcionando. Aqui tem um mártir do cristianismo no Egito, que foi aí durante esse período, depois da invasão árabe, teve alguns califas que perseguiram os cristãos e outros não, outros aceitavam. Mas aí esse cara aqui, foi durante um período específico, ele foi perseguido, foi preso e mandaram ele falar que não acreditava em Cristo, né, negar a fé dele. Aí ele não negou, foi espancado e foi enterrado vivo por aqui, aqui mesmo. Aí durante a restauração da igreja acharam a alçada dele. E eu acho que ele é uma pessoa bastante importante, porque tem bastantes senhorinhas vindo aqui, tocando, fazendo o sinal da cruz, parece que é um sinal até de agradecimento. Provavelmente quando Jesus morou aqui, não devia ser assim, né, devia ser uma coisa mais simples. Ah não, a igreja foi construída depois, né, não existia igreja cristão quando ele era bebê. Ah! Esses aqui são dois outros mártires, o São Sérgio, o São Baco, que são eles que dão nome a essa igreja. Diz que a história deles foi no período do Império Romano, do Maximiliano, ele mandou, né, descobrirem todos os cristãos que estavam no exército romano e aí descobriu, esses dois eram cristãos. Aí ele mandou os caras quebrar os símbolos dele, quebrar as cruz, tudo, mas eles se recusaram, eles mantiveram a fé, aí eles foram humilhados, vestiram eles de mulher, andaram com eles acorrentados na rua com roupa de mulher, pra humilhar, pra ver se os caras desistiam, mas não desistiram. Então eles foram torturados, presos, aí um morreu, o tempo depois o outro morreu também, e foram martirizados, hoje são santos da igreja. Olha a imagem de José, Maria e Jesus durante a fuga. Eu li também que sempre é retratado que eles fugiram assim, né, Maria e Jesus em cima do burrinho e José puxando. Mas que provavelmente na época eles vieram numa caravana, vieram escondidos, foi todo um trabalho pra chegar até aqui. É, foi muito mais sofrido do que a imagem retrata. Olha o poço da onde a Sagrada Família tomava água. Podiam deixar a gente pegar um bolinho dessa água. Não tem nenhum dado arqueológico que comprove que eles realmente moraram aqui, tá? Isso é de acordo com a fé e de acordo com os relatos de Mateus. A galera fez uma pesquisa e falou, bom, se ocorreu mesmo, né, fuga pro Egito, provavelmente foi aqui. Mas e a questão da fé, né? Olha só aqui, ó, a caverna onde a família Sagrada, ou seja, Jesus, José e Maria, viveram por três meses e se tornou a igreja na época dos apóstolos. Bom, acho que aqui, independente, né, da fé ou se historicamente foi assim ou não, é muito legal, muito emocionante você entrar num negócio com uma história tão importante como essa. Então eu suponho que aqui na gruta montaram uma igrejinha no começo, depois que evoluiu pra essa igrejona que a gente conhece. Tava fazendo vídeo pra minha mãe. Diz que aqui, né, na época que o Nilo enchia, aqui é a lagava também. Aí a gente ficou se perguntando, nossa, né, como é que eles moraram lá? Então tá explicado, eles ficaram aqui só três meses, que provavelmente foi numa época que o rio tava abaixo. E olha que legal esses livrões antigos, ó, não sei de que época são, mas parece aquele joguinho de videogame aqui de castelo. Ah, mesmo? Que sempre tem um senhor que vende poções e essas coisas. E olha aqui na igreja como é o local onde o padre reza a missa. E olha algumas lembrancinhas do Egito, qual a gente vai levar dessa vez. Uma que for bonita e barata. Ó, podemos levar um gato, podemos levar o faraó. Olha, aqui mostra o caminho que Jesus fez, supostamente. Desde Jerusalém veio, se escondeu aqui no Egito, fez toda uma viagem. E depois da morte de Herodes, eles voltaram. Aí foram viver em Nazaré. E nesse mapa aqui dá pra ter uma importância do rio Nilo, de como ele foi importante pro Egito prosperar. Olha só, tudo deserto e só na margem do Nilo que tem o verdinho aqui, que são as terras boas pra plantar. E aqui, ó, o Nilo se desmembra em vários canais e forma o delta do Nilo, que foi onde prosperou aqui boa parte do Egito. Nós estamos por aqui, ó, bem no começo do delta. E bem aqui tá o famoso Monte Sinai, que a gente deve visitar lá num futuro vídeo. E eu sei que quando a gente conta as histórias, a gente fala muito dizem, 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 nada é certeza. É porque realmente não tem esses registros, tem muitas lacunas, né? A gente, os historiadores estão pesquisando, os arqueológicos toda época estão descobrindo mais coisas. Então, histórias bíblicas vai dar fé de cada um. E as histórias faraônicas são, tem muita coisa a ser descoberta ainda. Então, é muita especulação de como era. Porra, aqui atrás tem uma sinagoga que a gente queria mostrar, que é o templo dos judeus, né? Mas tá fechado, não dá, estão restaurando. Mas ela tem uma história muito interessante, porque Moisés nasceu no Egito. Diz que na época os hebreus eram escravizados aqui e tava crescendo essa comunidade de escravos. A sinagoga é aqui, ó. Pena que não dá pra ir. O faraó daqui tava preocupado, porque a população de judeus aqui no Egito tava crescendo muito. E logo ia passar de egípcios. E ele ficou com medo de revolta, essas coisas. Então, mandou matar todos os filhos dos judeus. E bem nessa época, o Moisés tinha nascido. Aí a família escondeu ele por três meses, como deu. Aí depois que já não dava mais pra manter o segredo, a mãe dele decidiu tentar a sorte. Colocou ele num cesto e pôs esse cesto no Nilo. Pra que o bebê fosse levado embora e fosse salvo. Aí o cesto parou por aqui, parou onde tá essa sinagoga. Onde construíram a sinagoga no lugar onde parou o cesto. E a filha do faraó achou e levou pra corte, levou lá pra cuidar da criança. E a irmã do Moisés viu, ela falou, nossa, meu irmão foi salvo. Então, eu vou dar um jeito de juntar ele com a mãe. Aí chegou pra moça que encontrou ele e falou, ó, eu sei de uma ama de leite. Pode deixar ele aos cuidados dela. E assim o Moisés foi amamentado pela própria mãe, sem que ninguém soubesse. E ele cresceu, recebeu uma educação de príncipe aqui no Egito. Mas um dia foi lá conhecer os judeus, né? E acabou brigando com o egípcio e matou o egípcio. Aí ele fugiu pra não ser preso, não ser morto. E voltou depois pra libertar o povo judeu daqui. E aí vem a história das pragas do Egito. Depois vem a história dele abrir o Mar Vermelho pra galera passar. Mas esses detalhes ficam pra um outro vídeo. E olha só a pichação em árabe. E aí a gente fez uma descoberta fantástica. Porque aquele cestinho de colocar bebê a gente chama de Moisés. Então a gente chegou à conclusão aqui, eu, Renan e eu, que o Moisés tem o nome de Moisés. Porque foi uma cestinha de Moisés foi enviado pelo Rio. Aqui é muito assim, né? Você chega ali e tá o carinha sentado. Ele fala, ah, não, aqui tá fechado. Ah, é, é, restauração, não sei o que. Mas você pode ir na outra igreja ali. Ah, obrigado. Ah, tá. Um dólar pela informação. E a gente não paga, óbvio, né? Mas tem que ficar esperto com a galera. Obrigado por um dólar. Obrigado. Ah, isso aí tá pedindo um dólar, mas pelo menos tá vendendo coisa, né? Não tá pedindo um dólar pra te dizer que o negócio tá fechado. Olha como encheu isso daqui. A gente deu sorte de chegar no vazio. É, não é porque tem pouco turista. Acho que a gente vê bem na hora do almoço, né? Nossa, ó. Mostrar de fora aqui onde a gente passeou. A gente andou aí dentro dessa cidade amuralhada. Ali é um museu, só que tá cheio de polícia na frente e não tem ninguém entrando. Não sei se tem outra entrada. Vamos ver o que tem aqui. Tudo isso que a gente viu até agora foi grátis, tá? Não paga nada pra entrar, nem pra entrar nas igrejas. Ah, encontramos a entrada. Essa aqui é a igreja do São Jorge. Eu acho que é a maior igreja aqui do complexo. Olha a cara desse bairro do Cairo. Ah, e pra quem estivesse perguntando, né? Falaram um monte de coisa do Nilo e cadê o Nilo nessa história? O Nilo tá afastado. Acho que o Rio, ao longo dos anos, mudou um pouco o curso. Não passa mais aqui perto. Quer dizer, passa perto, mas tá aí umas quadras pra lá. Não dá pra ver ele daqui. Olha a estação de trem por onde a gente veio. A gente pegou o metrô, né? E depois ele se tornou trem de superfície. Vamos lá, então. Ah, olha. Será que é oferecendo a construção da igreja pro São Jorge? Ela tá grandona, né? É, bonitona. É. A gente não sabe como são os cultos cóptas, né? Mas a disposição da igreja é essa. Imagina que celebra a missa sentado mesmo. E o padre fica aqui no meio, será? O legal de visitar esses lugares históricos e aprender culturas diferentes é que a gente estuda, estuda, aprende um monte. E quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que a gente não sabe é nada. E junto no complexo aqui, descobrimos que tem um cemitério. Nossa, 2013. São pessoas recentes. Achei que era da época dos romanos. Pois é, e tem uma letra escrita diferente. Só que, será que é grego? Um cristão, né? Com a cruz de Cristo, só que tudo escrito em árabe. Isso é até legal, né? Um exemplo, porque muita gente associa árabe a muçulmano, né? Acha que todo árabe é muçulmano. E na verdade não, árabe é o povo dessa região. A maioria segue o islã, a maioria é muçulmano. Mas tem árabe cristão também, como vocês podem ver. Inclusive, a gente vai falar muito aqui nos próximos vídeos de judeu, cristão e muçulmano. Então, para quem tem dúvida, dá um resumão da história. Todas essas três religiões são chamadas abrahâmicas, que são os filhos de Abraão. Começou com os judeus. Começaram a seguir o que a gente conhece hoje como o Velho Testamento na Bíblia. E no meio desse cenário de judeus, nasceu Jesus. E daí surgiu a nova religião, o cristianismo. E alguns séculos depois apareceu o Mohamed, ou conhecido em português também por Maomé. Que é o profeta do islã, né? Ele apareceu ali como um enviado de Deus nessa região da Arábia. E criou uma religião nova aí nesse cenário de judeus e cristãos. Então, todos acreditam no mesmo Deus. Todos vêm aí do ramo de Abraão, de Noé, de Adão e Eva. Só que eles têm férias diferentes. E essa igreja aqui é outro monumento importante dessa região. Que ela é chamada de Hanging Church. Não sei a tradução, seria tipo igreja suspensa, talvez. Que ela foi construída em cima da muralha que protegia. Foi construída em 98, depois de Cristo, no Império Romano. Então, é uma das igrejas mais antigas do Egito. Até legal mencionar que eu falei que a fortaleza foi construída aqui em 500 a.C. pelos persas. Mas, na verdade, era uma outra fortaleza. Depois os romanos remodelaram tudo aqui, tá? Então, essas construções aqui já são da época dos romanos. Mas, eles mantiveram a função de cobrar pedágio da galera ali no Nilo. Ou seja, pedágio é bem mais antigo do que a gente imagina. O legal é que a gente subiu a escadinha, chegou aqui e falou, já é a igreja, mas não é. Aqui é uma construção aleatória. E a igreja tá aqui atrás. Bonito, né, o desenho das paredes. É. O mesmo padrão das outras, né, as coluninhas aqui. Não sei como é que é o nome desse negócio. Eu achei interessante que as igrejas daqui não tem aquele silêncio. Aquela sensação de sagrado. Aqui os guias ficam falando alto o tempo todo. A galera anda falando. As crianças passam correndo. É diferente do que eu achei que seria. Provavelmente é uma área muito turística, né, toda a história do mundo tá aqui. É, mas tem muita igreja turística que você vai que já avisa, né, silêncio. Então, tipo, o guia se for contar a história, eu vou contar lá fora. Aqui não, aqui é do mundo. É, apesar das dificuldades de filmar no Egito, que a gente já comentou, filmar a igreja aqui tá mais fácil do que em outros lugares do mundo, né. E tem mais uma outra coisa. Não tem aquelas imagens de gesso, de santo. São fotos. Percebi isso agora. São desenhos. É. E tudo escrito em árabe. E nenhuma também teve Jesus crucificado no altar. E é isso. Aqui também tem uma sala, uma capelinha, não sei o que. E a galera tá tirando foto. Aqui também foi legal, porque logo ali na entrada tem um senhor que controla, né. Aí ele falou que tem que usar máscara. Chegou uma galera sem máscara e ele não deixou entrar. Mas aí acho que as pessoas passam, o tiozinho chega aqui, já arranca a máscara e aí já acabou. Ali acho que foi a única pessoa até agora que exigiu máscara, né. Aham. E bom, pra finalizar vamos visitar uma mesquita agora. A mesquita é um pouco fora ali do complexo histórico. Acho que é atrás dessa construção aí. Nossa, e olha que torto que tá esse prédio aqui, ó. Não sei qual é o risco de cair ou não, mas assusta um pouco ver daqui. Não é, a mesquita não vai dar pra visitar. Essa aqui, ó. Tão reformando tudo. Mas, velho, é legal que ela é a mesquita mais antiga do Egito e da África. Mas vai ter que ficar pra uma próxima visita. E é isso então, galera. Acho que o Egito vai ser promissor, né. Porque já vimos tanta coisa legal. E nem entramos ainda na história do antigo Egito, que é o que todo mundo vem ver aqui. Mas é isso. Tamo ansiosos pelos próximos vídeos. Então, até a próxima.